Boa tarde a todos e a todas, deputadas, deputados, telespectador da TV Assembleia, que está nos assistindo agora pela TV. Olha, o Brasil parece que está cada vez mais caindo num abismo sem fim, num fundo de poço sem fundo, na verdade. O que aconteceu hoje não se trata nem mais de política, que é uma delinquência política, o que está acontecendo hoje no Brasil. O ministro da Saúde pediu demissão do cargo. Ele foi nomeado recentemente, não ficou nem um mês no cargo e pediu demissão por dois grandes motivos. O primeiro foi porque não aceitou as ordens do Bolsonaro em defender a cloroquina abertamente. e também em combater o isolamento social. Isso é um absurdo total. Um ministro que defende a ciência, que defende as orientações do Ministério da Saúde é obrigado a sair do seu cargo, porque não pode, logicamente, seguir a orientação de uma política, de um presidente que coloca em curso no Brasil uma política genocida, assassina. O Brasil está se tornando o epicentro da crise do coronavírus. Nós já estamos com mais de 4 mil pessoas mortas. E eu não quero falar de números, são pessoas, seres humanos, que tinham sonhos, que trabalhavam, que estudavam, que tinham famílias, que amavam e que eram amados. As pessoas estão morrendo no Brasil. Já 14 mil pessoas, na verdade, morreram até agora no Brasil. Isso tirando a subnotificação. Aqui no estado de São Paulo, mais de 4 mil pessoas morreram. E, no entanto, o presidente da República troca novamente de ministro. Nós já vamos para o terceiro ministro. É como se você estivesse, pelo espectador, numa cirurgia, sendo operado, e, de repente, houvesse a mudança de toda a equipe médica, do anestesista, dos médicos, das enfermeiras, e uma troca de duas ou três equipes ao mesmo tempo, mudança de diagnóstico e você ali na mesa. E as equipes médicas brigando entre si, com o diretor do hospital. É isso que está acontecendo com o Brasil. O Brasil é esse paciente na mesa de cirurgia, e uma briga entre os médicos, entre o diretor do hospital, e o paciente fica ali abandonado, sem os cuidados devidos. Isso aí é uma delinquência, é um crime, é um genocídio. É um absurdo. O Brasil tem que reagir. O Brasil não pode mais aceitar isso, em hipótese alguma. O povo brasileiro merece respeito. As pessoas estão morrendo. O povo tem que reagir a esse governo genocida, assassino. Esse presidente coloca... É uma política de delinquência, criminosa. Não é possível que o Brasil aceite isso. Não é possível que o Congresso Nacional aceite. Já é hora de impedir o Bolsonaro. Ele não vai parar, o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai parar com essa política genocida. Ele está nos levando para um verdadeiro holocausto. Essa é a grande verdade. Um holocausto. E ele não vai parar. Nós temos que pará-lo. Não tem outra saída. E aí tem que ter o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o TSE. As condições jurídicas já estão dadas. São vários crimes de responsabilidade. Tem mais de 24 pedidos de impeachment na Câmara Federal do presidente. No mínimo, ele já cometeu mais de 10 crimes de responsabilidade. Tem o processo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que... O dele e do Morão, por favor, o Morão. Nós temos denúncias gravíssimas no Supremo Tribunal Federal de crime comum, que também é um mecanismo, e tem os pedidos de impeachment. Mas não é possível. Não é possível que o Brasil não reage. Onde estão as instituições democráticas para salvar o Brasil nesse momento de uma política genocida, assassina, que está levando o Brasil ao holocausto, à morte? E fica muito claro que o presidente Bolsonaro está a serviço do capital, dos grandes empresários. Não foi à toa que ele marchou com esses empresários até o Supremo Tribunal Federal para, na verdade, pressionar o Supremo a abrir a economia, abrir o comércio, fazendo militância, uma militância tenebrosa e trevosa das trevas contra o isolamento social. O mundo inteiro está fazendo isolamento social. E o governo Bolsonaro, a serviço desses empresários, que não têm nenhum compromisso com a vida social, querem ir na contramão do que o mundo está fazendo. Todos os países do mundo estão investindo no isolamento social, como proteção social. Aqui o presidente cria o caos. Todo dia o Brasil não tem paz. Todo dia tem uma tensão. Todo dia o presidente cria uma confusão, uma tensão e as pessoas continuam morrendo. Então, não é mais possível isso. As instituições democráticas do Brasil têm que colocar um freio no presidente. Fora Bolsonaro, não tem outra saída. Fora Bolsonaro. É isso que nós defendemos. E o povo brasileiro também, que não suporta mais tanta incompetência. Crime não é só incompetência e responsabilidade. Ele é louco. Ele é responsável. Não. Isso é um crime. Isso é delinquência. Delinquência política. Isso tem que ter um fim. E o Brasil tem que reagir a isso. O povo brasileiro tem que pressionar agora o Supremo, os seus deputados. Você que votou no deputado estadual, federal. Pressione o vereador. Pressione o partido político que você tem afinidade. É hora de pressão. E dá para fazer tudo pelas redes sociais. Não podemos sair agora pelo isolamento social, mas tem outras formas de pressão. É uma pressão total. Agora, para que o Congresso Nacional coloque em debate, em votação, o pedido de impeachment, que o Supremo tome as providências necessárias, liberando, sobretudo, esse vídeo na íntegra, porque o Brasil tem que conhecer o que o presidente falou naquela reunião com os ministros, e que o TSE também tome as providências. Mas, se a população não reagir, não vai acontecer nada. As pessoas vão continuar morrendo. O Brasil é uma naua deriva, sem rumo, sem norte e sem sul. Não há coordenação nacional de combate ao coronavírus. O ministro Nelson Taich é médico. Ele é bolsonarista. Botou no Bolsonaro. Fez parte da campanha do Bolsonaro. Nem ele aguentou, porque o Bolsonaro queria que ele fosse contra, que se manifestasse contra a ciência. Porque o Bolsonaro virou médico. Está querendo prescrever remédio para a população. Isso é um absurdo, total. Mas está muito claro para todos nós que o Bolsonaro está a serviço do lucro, do capital, dos grandes empresários. Esse é o compromisso dele. Não quer nem saber do povo brasileiro. Essa é a verdade. O povo está morrendo, sobretudo agora, a população mais pobre e mais carente. Porque estamos acompanhando o que vem acontecendo aqui em São Paulo, como, por exemplo, na Brasilândia, em Guaianazes, no Grajaú, no Jardim Anjos. As pessoas estão literalmente morrendo. O sistema de saúde já está entrando em colapso. E nenhuma providência do presidente. O presidente nem se manifesta em relação às mortes, não presta solidariedade, não fala sobre isso, só fala em economia. Mas, na verdade, ele vai prejudicar ainda mais a economia. Porque aqui em São Paulo, como ele está sabotando nacionalmente o isolamento social, a situação só piora e mais difícil vai ser sair disso. Vai ter que ter fechamento total das cidades, porque, senão, a gente vai entrar num verdadeiro colapso no sistema de saúde, que já está entrando, e o número de mortes só vai aumentar. Então, agora, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro e fora Bolsonaro. Chega de delinquência política, de genocídio, de política assassina. Nós não queremos um holocausto aqui no Brasil. É isso que está acontecendo, na verdade. Holocausto. Essa é a política colocada em curso hoje no Brasil por esse governo delinquente. Então, o Supremo Tribunal Federal tome providências, Congresso Nacional, TCE, instituições democráticas, movimentos, partidos políticos. É a hora de um grande movimento, uma união nacional, uma frente ampla, para tirar o proto-fascismo, o proto-nazismo do poder aqui no Brasil. E só tem uma palavra de ordem. Fora Bolsonaro. Para concluir, deputado.